Olá, estou de volta com mais um Conexão Servidor, o programa que traz para a discussão temas atuais e que realmente interessam a você, servidor público do governo do Estado de São Paulo. Depois de dois vídeos em que esmiuçamos as regras gerais do teletrabalho na administração pública estadual, chegou a hora de conhecer, na prática, como os órgãos e entidades vêm se adaptando para tornar significativa essa nova forma de trabalhar. Fomos à Secretaria da Fazenda e Planejamento e a SPPREV, pioneiras na implantação do teletrabalho, para entender como foi a preparação e quais os cuidados que eles tomaram. A Fazenda e a SPPREV não quiseram arriscar. Depois de estudarem bastante o assunto e conhecerem outras experiências, optaram por lançar projetos piloto. Só depois disso é que o teletrabalho foi efetivamente adotado. E o que percebemos é que os modelos desenhados não estão 100% acabados. A ideia é que os feedbacks dos gestores e dos servidores ajudem os RHs a corrigir os problemas detectados e assim aperfeiçoar o programa. O teletrabalho na Cefaz começou em maio de 2017 em um piloto com uma diretoria, que é a Diretoria de Representação Fiscal, que é uma área muito mais processual e muito mais fácil de ser implementada o regime de teletrabalho. A partir daí, o governo aprovou o decreto 62648 em junho de 2017, permitindo assim que os outros órgãos e autarquias do estado também pudessem implantar o modelo de teletrabalho. A partir disso, a Secretaria da Fazenda montou uma comissão voltada para a implantação do teletrabalho. E o primeiro trabalho que foi realizado foi um trabalho de mapeamento de atividades com várias unidades aqui da Secretaria da Fazenda. Esse mapeamento visava que nós pudéssemos mensurar as atividades e criar um modelo, uma metodologia que pudesse trazer melhores controles para a implementação do programa na Secretaria da Fazenda. Então, a partir de novembro de 2017, nós implantamos um piloto com base neste mapeamento e uma matriz de priorização de unidades, onde nós estabelecemos as principais unidades que teriam características mais aderentes ao modelo do programa, de forma a implantar e testar o modelo em um primeiro momento. O trabalho externo, que hoje em sua maioria é realizado pelos fiscais na área de fiscalização, ele não entra nesta metodologia de teletrabalho. Então, o modelo que nós desenhamos foi estabelecido para as áreas que trabalham internamente, mesmo nas delegacias regionais. Então, é um trabalho estabelecido e que é diferenciado do modelo hoje aplicado para os fiscais externos. Os benefícios que o teletrabalho traz para a instituição é o aumento de produtividade dos servidores. Então, esse é um dos principais ganhos que hoje o Estado tem com o teletrabalho. Além disso, temos benefícios indiretos em função dos custos, que a gente consegue ter um ganho de infraestrutura, trazendo uma redução dos custos indiretos da secretaria. Além disso, a gente consegue proporcionar maior inclusão social, permitindo que pessoas que tenham deficiências físicas ou dificuldade de locomoção tenham um pouco mais de tranquilidade para que executem as suas atividades em um local onde elas tenham menos esforço físico. Além disso, a gente tem a questão de redução também de poluição no meio ambiente, fazendo com que as pessoas se locomovam menos na cidade para poder trabalhar. Então, esses são os principais ganhos que hoje são indiretos. A gente não tem o foco na medição dele. O primeiro foco foi voltado realmente para o aumento de produtividade. E esses são os ganhos que a gente encharca para o Estado. Quando a gente fala dos benefícios para o servidor, a gente fala muito da qualidade de vida que ele ganha, a flexibilidade de trabalho, de horários, enfim, e a medição por resultados. Então, a gente deixa de cobrar horário e a questão de ter um período pré-estabelecido para o trabalho. E a gente passa a olhar os resultados, as entregas que as áreas efetuam, ao invés de medir e cobrar pela permanência física deles no espaço de trabalho. Hoje, no decreto estabelecido pelo governo, existe uma restrição, uma limitação das pessoas que podem ser teletrabalhistas. Essa restrição inclui quem está em estado de probatório, quem tem subordinados, ou seja, cargos de chefia, em sua maioria, que tenham subordinação, assim como pessoas que tiveram algum tipo de penalidade disciplinar nos últimos cinco anos anteriores à adesão ao modelo. É uma vedação que vem diretamente do artigo 6º do decreto e nós seguimos aqui na Secretaria da Fazenda. Os demais, sendo vinculados diretamente à Secretaria da Fazenda, nós não enxergamos nenhum tipo de impeditivo, a não ser que seja em função de perfil. Então, hoje, a seleção dos servidores que vão para o teletrabalho fica a cargo do gestor da unidade, que é quem lhe dá no dia a dia, em sua rotina de trabalho, diretamente com esses servidores. Então, tem que haver uma relação de confiança, de tranquilidade para o gestor, para que ele também consiga enxergar que as pessoas, mesmo à distância, estarão entregando as atividades que elas devem entregar. O que a gente orienta e vem, inclusive, no decreto, e nós reforçamos aqui a orientação, é de que os servidores escolhidos para o teletrabalho, eles tenham um perfil com melhor organização, com mais autonomia, com controle de qualidade e comprometimento das entregas que se faz. Então, uma vez que ele está à distância, a cobrança vem por meio de resultados, o que é importante é que ele tenha o compromisso de, mesmo não estando aqui todos os dias, que ele entregue as tarefas que ele tenha que entregar, que são de sua responsabilidade. Hoje, temos, em média, 340 servidores na Secretaria da Fazenda, que aderiram ao modelo de teletrabalho. São 93 unidades. Então, a limitação, hoje, de teletrabalhistas por unidade, varia de 30% a 50% dos servidores da equipe, sem contar com o chefe, que está vedado pelo decreto de participar do programa. Então, esses 30% a 50%, eles variam conforme o atingimento de metas. Então, a cada ciclo de avaliação, nós avaliamos as metas que foram colocadas na unidade, conforme o atingimento das metas, ele aumenta gradativamente entre 30%, 40% e 50%. A limitação de 50% hoje se dá em função de entendermos que o teletrabalho é um benefício para o servidor. E é uma forma, uma ferramenta de gestão que o gestor tem, para que ele possa reconhecer os servidores que apresentam melhor comprometimento, melhores entregas e que ele queira fazer isso em prol do servidor. Hoje, na Secretaria da Fazenda, a limitação é de um a quatro dias por semana em teletrabalho. Isso fica a cargo do gestor, é um critério do gestor à escolha, adequando também a necessidade da rotina diária que ele tem. Então, desses quatro dias por semana, nós estabelecemos uma métrica de pontuação, balizada em função do tempo médio da entrega de cada atividade. E existe uma meta semanal dos teletrabalhistas que eles devem cumprir para se manter no programa. Hoje, a gente consegue enxergar que existe, sim, um ganho de aumento de produtividade na Secretaria da Fazenda pelas avaliações de produtividade individual que são realizadas ao final de cada ciclo de avaliação. Hoje, os teletrabalhistas, eles, ao aderirem ao programa, assinam um termo de adesão que tem um prazo de validade de 12 meses. A ideia, justamente por ser um benefício e um reconhecimento, não é que haja rodízios. A ideia e a limitação veio justamente por conta disso, a limitação dos 50%, para que não haja rodízios e isso não deixe de ser um benefício para o servidor. Algumas áreas, elas entendem que todos os servidores, ou grande parte dos servidores, mais do que os 50%, são os servidores que possuem o perfil e poderiam aderir ao programa. E esse é uma das maiores solicitações que nós temos hoje de mudança do modelo do programa. Então, nesse primeiro momento, até que a gente tenha um amadurecimento na casa do modelo de teletrabalho, deste novo regime de trabalho, o direcionamento é que se mantém em 50%. E caso o diretor tenha, por necessidade, ou ele entenda que seria bom para a área dele, para o clima da área dele, fazer algum tipo de troca para poder beneficiar outros servidores, o que a gente pede é que minimamente seja feito depois desse prazo de um ano, que é o prazo estabelecido no termo de adesão. Os teletrabalhistas hoje enxergam que realmente muda e melhora muito a qualidade de vida deles. Hoje a gente não fez ainda nenhum tipo de pesquisa formal que evidencie isso para nós, mas a gente está trabalhando nisso. Em breve a gente vai ter dados mais reais em função de pesquisa de satisfação. Mas o retorno que nós temos informalmente, que por parte dos gestores, que conseguem entender o conceito e aplicar de fato o teletrabalho como uma ferramenta de gestão, ele acaba trazendo um ganho muito grande, pois o gestor consegue lidar melhor com a equipe e puxar um pouco mais para aquilo que ele gostaria que a área desenvolvesse. E o retorno que nós temos dos teletrabalhistas, que é muito positivo, que tem sido de fato um ganho para eles em qualidade de vida, pelo fato de terem mais flexibilidade nos seus horários de trabalho e poder conciliar mais tempo com a família ou até com outras atividades que eles possam executar, estabelecendo o cumprimento de metas no final do período. Bom, como dica que a gente pode dar para outros órgãos que queiram implantar é que eles tenham muito bem estruturado essa questão do mapeamento de atividades. Eu acho que é o ponto principal, que tem que estar bem desenhado, tem que ter um bom entendimento e uma boa avaliação sobre o estabelecimento das atividades e das métricas que vão ser utilizadas para fazer essa medição. Um outro ponto muito importante é que seja criada uma equipe multidisciplinar para estabelecer este modelo, que foi o que nós vivemos aqui, a nossa experiência, de terem vários pontos de vista diferentes e não só isso, pessoas que tenham mais conhecimento em soluções, informática, área de tecnologia, assim como em legislação e assim como estratégias mesmo para definir melhor a metodologia. Então, uma equipe multidisciplinar, ele acaba contribuindo muito mais para que vocês consigam avaliar todos os pontos que são necessários. Então, a nossa experiência refletiu isso, visto que a gente tinha um modelo que foi implantado inicialmente como piloto pela diretoria de representação fiscal, que atendia áreas que são muito processuais e hoje nós conseguimos desenvolver um novo modelo, um novo desenho, uma nova metodologia que consegue trazer também para o modelo áreas que não são tão processuais quanto é a diretoria de representação fiscal. Então, a gente consegue proporcionar com que todas as áreas da casa possam participar do teletrabalho, independente do estilo de atividade que a área atue. O Conexão Servidor também quis conhecer a rotina de uma teletrabalhista. A Ana Rita abriu as portas da sua casa e nos contou sobre essa vivência, que para ela tem sido bem positiva. Eu acordo, me troco, levo as crianças na escola, que é bem pertinho, volto e começo a trabalhar. Já bem cedo, já começo a trabalhar e aí só paro na hora do almoço. Almoço e volto a trabalhar de novo. A família sempre compreendeu bem o fato de estar trabalhando de casa. A família também sempre viu isso como um ponto positivo e entendeu que há momentos que eu estou trabalhando e que eu não estou disponível, que eu fecho a porta e não posso ser incomodada e que vai ter o momento que eu vou parar e vou me dedicar à família. Então, são momentos bem separados. O momento em que eu estou trabalhando e o momento em que eu vou ficar com eles. Eu trabalho na consultoria tributária, respondendo consultas que são apresentadas pelos contribuintes com dúvidas sobre a legislação paulista. Eu uso o tíbico, que é por meio do qual nós recebemos o trabalho da semana. E eu utilizo bastante o sistema de legislação, disponível no portal da fazenda para consulta, para embasar as respostas. Eu utilizo bastante e-mail e celular também, mas principalmente e-mail. A gente se fala bastante por e-mail ao longo do dia. Eu produzo mais trabalhando em casa, muito mais, porque eu começo a trabalhar mais cedo, não tendo o deslocamento até o trabalho, eu começo a trabalhar mais cedo, tenho menos interrupções, paro menos, é mais silêncio, acaba que o trabalho rende mais. Eu consigo fazer todas as atividades de casa. A partir do momento que a gente loga no sistema da fazenda, tudo que fica disponível lá na fazenda fica disponível também aqui para mim em casa. Então eu consigo fazer tudo de casa. Acho que trouxe muitos benefícios. O teletrabalho melhora muito a qualidade de vida do servidor. Evita o deslocamento para ir, para voltar do prédio. Melhora bastante. É muito legal. Existe a questão do investimento que tem que ser feito. Existem muitos pontos positivos no teletrabalho, mas existe um ponto que não chega a ser negativo. Mas é o investimento que tem que ser feito. O computador, eu comprei. A impressora, o local de trabalho que você tem que adaptar. Outros gastos que você passa a ter. Não consideram um aspecto negativo. Mas são aspectos que devem ser considerados quando escolhe fazer o teletrabalho. Eu recomendo que a pessoa seja bastante organizada. É preciso que tenha uma rotina. O horário do trabalho, o horário do lazer. Eu sempre procurei ter uma rotina fixa. Então a minha rotina é acordar de manhã cedo, levar as crianças na escola, voltar e trabalhar. E aí depois que eu já estou com o meu dia cumprido de trabalho, aí o resto eu posso me dedicar ao que eu quiser. Mas eu acho que o importante é ter a rotina. E saber o momento de trabalhar e o momento de aproveitar o benefício do teletrabalho. O teletrabalho não é uma panaceia. Também não é para todo mundo. Porém, se bem aproveitado, pode-se mostrar uma relação ganha-ganha. Até o próximo programa Conexão Servidor.